Bom dia, primeiro ano! Tudo bem com vocês? Vamos começar agora a nossa apostila fininha de matemática? Certo! Vamos lá na nossa página 36? Nós estamos aqui na atividade número 12. Vamos lá? Olha só! Ouça a parlenda que o professor vai apresentar. Então eu vou ler a parlenda para vocês, tá legal? Vocês sabem o que é parlenda? Parlendas são cantigas, são canções que acabam virando uma brincadeira e que tem muitas repetições de palavras e ajudam a memorizar e a gente acaba aprendendo algumas coisas, tá legal? Olha só! Fui na lata de biscoitos. Tirei uma, tirei dois, tirei três, tirei quatro, tirei cinco, tirei seis, tirei sete, tirei oito, tirei nove, tirei dez. Muito bem! Então vocês que estão vendo aqui, essa latinha de biscoito, com vários biscoitos saindo da lata. E essa música ensina a contagem dos números. É bem legal! Então olha só! Agora que vocês já ouviram a parlenda que eu li, vamos ouvir agora a musiquinha e tentar cantar juntos e contar também? Olá! Hoje vamos brincar com uma parlenda que faz parte do nosso folclore e ao mesmo tempo reforçar a contagem e os números com a parlenda do biscoito. Vamos lá? Você me ajuda? Tirei um, tirei um, tirei dois, tirei três, tirei quatro, tirei cinco, tirei seis, tirei sete, e tirei oito, tirei oito, tirei nove, e tirei dez. Muito bem! Você está de parabéns! E aí? Gostaram dessa parlenda? É bem legalzinha, né? Vocês contaram juntos? Eu sei que até dez vocês já contam e contam até mais. Então vamos agora para a página 37 para fazer as atividades. Olha só! Procure e pinte na parlenda a palavra que contém o número escondido. Mas peraí, o que quer dizer uma palavra que contém o número escondido? Eu não sei se vocês sabem, mas algumas palavrinhas contêm outras palavrinhas dentro delas. Por exemplo, micro-ondas. Vocês sabem o que é um micro-ondas, né? Aquele aparelho que nós colocamos para esquentar as coisas, para cozinhar também. Vamos falar juntos? Micro-ondas. Então, vocês descobriram alguma palavrinha escondida dentro da palavra micro-ondas? Sim, a palavrinha ondas. Pois é, dentro da palavrinha micro-ondas é possível encontrar a palavrinha ondas. Então, o que a nossa atividade está pedindo aqui é que nós demos uma olhadinha na parlenda da página anterior para procurar alguma palavrinha escondida, que seja um número. Então, vamos primeiro falar os números de um a dez? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Bom, já prestamos atenção nos nomes dos números de um a dez e agora vamos ler a parlenda bem devagar. E aí vocês me dirão se se encontraram um número escondido em algum momento, tá bom? Vamos lá. É lógico que vocês não irão dizer que o um, o dois, o três e o dez são as palavras escondidas, pois elas já são as palavras referentes aos números. O que nós iremos fazer é prestar atenção logo no início e ver se aquelas palavrinhas lá em cima possuem um número escondido dentro delas. Eu vou ler novamente. Fui, não tem nenhum número. Na, também não contém nenhum número. Lata, também não tem número. De, biscoito. E aí, vocês separaram o som? Biscoito. Oito. Vocês viram, pessoal? Dentro da palavrinha biscoito, nós encontramos um número escondido, o oito. Então, aqui nessa primeira atividade aqui em cima, vocês terão que colocar oito. Vamos escrever oito. Vocês já têm aí com vocês uma folhinha com os números de um a vinte por escrito. Vocês poderão consultar essa folhinha para verem como se escreve o oito, tá legal? Então, vamos completar aqui oito nesse espacinho da apostila, tá legal? Então, vocês já perceberam que existem muitas palavrinhas escondidas dentro da outra. Vocês sempre reparam isso em algum nome, em algum objeto. Então, vamos prestar bastante atenção sempre, que vamos acabar sempre percebendo e descobrindo. E aí, vai ficar uma brincadeira muito legal encontrar palavrinhas dentro das outras, não é mesmo? E você, conhece então essas outras palavrinhas que contêm os números escondidos dentro delas? Vamos escrever aqui as que vocês conseguirem lembrar? Olha, pensem assim, dos números de um até o dez e vão dizendo palavrinhas em voz alta, vão olhando os objetos, os nomes dos meses. E o que vocês forem encontrando, vocês irão escrever nesta linha aqui, tá legal? Muito legal. Então, vamos continuar para a atividade número treze, tá certo? Olha só, pinte os quadrinhos que representam a quantidade de biscoitos que foram tirados da lata na nossa parlenda. E aí, vocês lembram da nossa parlenda? Tirei um, tirei dois e quantos biscoitinhos foram tirados da lata até o final? Então, vamos pintar o mesmo número de quadradinhos dos biscoitos que foram tirados da lata? Peguem um lápis de cor, da cor que vocês mais gostam, e podem começar a pintar. E vão lembrando da musiquinha para não pintarem mais quadradinhos do que precisa, tá bom? Já contaram o número de biscoitos que foram tirados da lata na nossa música, na nossa parlenda? Quero só ver, hein? Será que vocês pintaram a quantidade correta? Bom, depois eu irei ver na correção. Olha só, agora vamos para o quadrinho aqui embaixo e ler o que está escrito. Imagine que na lata haviam 17 biscoitos e 10 foram tirados, que é o que a nossa parlenda disse. Quantos biscoitos sobraram dentro da lata? E agora, pessoal, ficou muito mais difícil a nossa atividade. Então, como é que vocês irão descobrir quantos biscoitos restaram dentro da lata? É assim, vocês estão vendo esse quadrinho aqui abaixo? Vocês irão desenhar 17 biscoitos nesse quadrinho, certo? E depois, vocês irão riscar 10 biscoitos, que foram os biscoitinhos retirados da lata. Então, vocês desenharão 17 e riscarão 10. Afinal, nós tiramos 10 biscoitos da lata. E depois, o que é que eu vou fazer? Bom, depois você vai contar quantos biscoitinhos sobraram sem riscar, tá legal? E aí, vocês chegarão ao número de biscoitinhos que ficaram dentro da lata. E vamos anotar o número aqui, no cantinho do quadrinho também, tá legal? E aí, quantos biscoitos será que ficaram na lata? Alguém consegue descobrir sem ter que desenhar antes? Bom, mas de qualquer forma, não esqueçam de desenhar com calma os biscoitinhos. Podem fazer em forma de bolinha mesmo. Desenhem 17 e risquem 10, tá legal? E aí, eu vou querer ver se vocês acertaram nossa atividade do dia. Bom, a nossa aula de matemática acaba por aqui. Mas não esqueçam que vocês precisam fazer todas as atividades, mandar a foto para eu fazer a correção. E precisam sempre me dizer se tiver alguma dúvida ou dificuldade para fazer cada uma delas, tá legal, pessoal? Então, até a nossa próxima aula e tchau!